O Fisco está cada vez mais digital. A contabilidade sempre foi muito baseada em papel. Como transformar o contador no e-contador? O principal hoje para o contador é ele investir na sua capacitação, investir na capacitação tecnológica do seu escritório, porque há necessidade de que ele atualize os seus equipamentos, seu material todo para que ele possa produzir todo esse conjunto de obrigações acessórias que a Receita Federal tem imposto aos contribuintes, na qual o contador é um intermediário entre o contribuinte e o Fisco para apresentar todas essas obrigações em termos de informações digitais. Nós temos a implantação já há cinco anos com um fico maior se desenvolvendo, que é o SPED, na qual dentro desse grupo de documentos a gente tem uma evolução muito grande ao longo desses últimos cinco anos. O contador hoje vive sem usar a tecnologia da informação? De hipótese alguma. Hoje você estava até brincando aqui com o Benito, agora recente, ele falou ali no seminário junto ao setor de comércio, eu falei, Benito, a gente precisa fazer um seminário para os empresários contábeis, porque hoje nós temos que trabalhar em conjunto. Um escritório de contabilidade hoje sem alguém assessorando ele na área de informática, ele não consegue desenvolver o trabalho dele. Nosso trabalho hoje está todo calcado, baseado no software, no entendimento da Receita Federal, na qual eu tenho que passar para ela informações contábeis, numéricas, em formato digital. O e-contador, quem é esse profissional? Ele está aparecendo para o mercado, né? O que eu digo sempre também, a contabilidade em si, a parte básica dela não mudou, fazer débito e crédito, continua, mas como operacionalizar hoje a contabilidade, ela vem mudando de uma forma muito acentuada nesses últimos anos, em função do SPED, desse novo formato de você entregar ao Fisco as informações que ele necessita, para que ele possa coibir fraudes, sonegação, sonegação e ter essas informações on time, mais imediatista. Além do aperto fiscal, porque é óbvio que a ideia do Fisco é impedir a sonegação, também há a questão, você acha que dá mais transparência a todo o modelo, a todo o processo contábil, a TI é uma ferramenta de transparência, nesse relacionamento de contador, Fisco, empresa? Sim, sim, a tecnologia de informação, ela vai fazer com que, através dos números que você, contribuinte, tem que informar ao Fisco, essa transparência exista maior. E ela vem direta e indiretamente. Direta porque eu estou informando ao Fisco aquilo que eu estou fazendo e ele tem como controlar toda a parte de arrecadação de tributos. Indiretamente, porque você vai poder fazer uma melhor fiscalização, entre aspas, dessa gestão de tributos que o Fisco está arrecadando, sabendo se ele está aplicando isso de uma forma devida ao contribuinte. O E-Social também mexe com os contadores? O E-Social mexe com toda a gama de contribuintes, né? Tanto o contador, como eu disse anteriormente, o contador, ele em si como um contribuinte, ele em si como um intermediário entre o seu cliente e o Fisco e com o próprio cidadão. Hoje, quando estiver implantado o E-Social, nós temos um prazo já na meia do ano que vem que ele esteja totalmente implantado, ele vai mexer com o todo, com o próprio contribuinte, com o cidadão, que ele vai ter uma outra forma de lidar com as informações que são necessárias para ele na área trabalhista.